Neguinha Quem vem de fora, vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dança do ventre Quem vem de fora, vem chegando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha e entre Balança o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora da dança do ventre Olha o Ali Babá aí, ó Ali Babá Ali Babá O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Ali Babá Vamos pra moçada Ali Babá O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vai ralando o tchan comigo Rala, ralando o tchan, aê Rala, ralando o tchan, rala a manhã Rala, ralando o tchan, aê Rala, ralando o tchan Gastei minha oda lisca Agora pode essa cobra coral subir, vai Assim comigo, gente, vai Subindo, subindo, subindo Que maravilha, cheguei no oasse extraordinário Estou todo molhadinho Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Quem vem de fora vem quebrando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha entre Vai nascer o corpo, meu pé não demora Que chegou a hora da dança do ventre Me vem de fora, me quebrando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu pé não demora Que chegou a hora da dança do ventre Olha o alibabando aí, ó Alibaba Alibaba Caliba tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do pedinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralar o tchê, amanhã, vamos embora Olha o quimbe Rala ralando tchê, amanhã, vamos embora Rala ralando tchê, amanhã, vamos embora Habib